Se você ver esse vídeo, você põe o telefone deitado, tá? Do jeito que tá o meu aqui, ó. Ó, sua irmã tá aqui, ó. Ai, meus cabelos tão sumados. Vou começar a mostrar as plantas desde casa. Ó, que linda planta. Meus cabelos... Ih, isso aqui não é planta não, é artificial, mano. Artificial, Cida. Vamos aqui, vamos aqui, Cida. Aqui é a minha mesa da bagunça. Essa aqui é essa mesa que eu coloco pra mim trabalhar. Mas olha o que ela faz, ó. Tem um arquidio aqui. Ela tá em fase de cuidado, essa daí. Tá, nossa, aqui tá em quarentena. Quarentena, quase morre. Tem outra aqui que tá em quarentena também. Também. Aí tem esse monte de capinha aqui, não sei o que é. Essa daqui, ela sabe essa daqui qual que é. Essa daqui foi o que eu comprei da Harui, aquela miltonia bem vinho. Ah, e é aqui? Só que não tá da quarentena. Tem essa aqui também que tá seca, só tem umas frutinhas aqui que ela vai dar, vai dar frutinha. Ah, eu queria mostrar isso aqui pra ela. Fala pra ela. Olha só a minha, as minhas mini. Mini? É, olha como que tá de botão. Mas olha que o vegetal tá morrendo, ó. Não sei o que fazer, ó. Olha. Foi remédio. Que não tá, tá acabado o vegetal. Mas tá cheio de botão. Tem outra aqui, ó. Que não tem nada. Tá dentro do negócio de verde. Tem um peixe. Tem essa aqui. Tem um mato. Olha aqui onde tá agarrando, olha. Agarrou ali, se dói. Eu tenho que dar pra ela. Olha aqui, outra nascendo aqui, ó. Ó, tem que te dar dessa. Agora que tá saindo muda. Essa aqui é borradadinha. Essas borromelhas são de raça. Por isso que... Tem outra ali. De raça deve... De raça deve... Outra aqui. Tudo dentro do pé de elefante. É. Não, elefante não. Sei lá o que porra. Espatra de cavalo. Parece uma pata de boi. Parece uma pata. Pata de boi aí, ó. É. Tem um... Tem um ninho de passarinho aqui com a caneta, ó. Não é caneta. É a identificação. Aqui é onde ela faz os cabelos da gente, ó. Tá até um ninho dentro do borromelhão. Olha. Aqui ela pinta o cabelo dela. Ali tem espelho desse lado, tem espelho desse lado. Eu tenho um fotório ali. O que mais tem aqui é espelho, ó. Dá uma olhada, ó. Olha quanto eu lá dentro. Quanto eu. É porque pra enxergar a parte de trás... Olha o close dela aí. Tem que ter muito espelho. Esse vídeo vai ficar grande, hein. Você tem que ter uma internet boa aí, hein. Olha, eu comprei isso aqui pra ela pôr uma planta pra cair. Ela não põe, ó. Só pra mim... Só pra mim deixar nervoso, ó. Tem essa aqui, ó. Que eu não sei o que é isso. Tá precisando tomar banho, ó. Tá tudo sujo. Tudo sujo. Ah, essa daí é minha... É... E as mini, mini... As mini... É mini, é mini. Ela dá uma flor mini. É a espécie lá das... Da Pleurotales. Lembrei o nome. E por que a sua ideia é cinzenta? Não, é porque tá velha. Ela vai descartar. E quando eu sou velho, não tô cinzenta? Pleurotales. Tem mais um capim ali. Ah, não é capim não. Isso aqui é simbídeo mini. Tem ovo de passarinho aqui dentro. Tô achando que vai até dar um... Sei lá o que aqui. Se for uma haste... Ai, ai. Ai, ai. Tem esse pé de comigo e ninguém pode? Não, esse aqui é... Aqui, ó. Eu gravo daqui. É o que é isso? Não é comigo e ninguém pode? Não, é... Antúlio. Olha o quanto eu vi. Pé de antúlio. Nem antúlio, bem. Antúlio. Olha o pé de manga. Não, abacate. Olha o tamanho desse pé de abacate. Olha aí. Essa aqui, plantada em coco. Ali, plantada em coco. Ah, essa aqui é... Olha as minhas que eu tava falando pra você que tava caducando. Olha que espetáculo. Nossa, nem acredito. Pra mim é mato, né? Pra isso que é mini. É mini. É antúlio. É toda espécie de pleuro. Eu tô lá atrás, ó. Pleuro. Tudo pleuro. Pleuro? É. Pleuro atrás. Esse aqui veio da Bahia, ó. Esse aqui veio da Bahia, ó. Foi mesmo. Olha só. Ela tem isso. Pé de... Renda portuguesa. Tem um negócio aqui dentro. Tem mais aqui, ó. Não sei o que é isso. É. Tem mais arquídea aqui, ó. Olha o pé de mato aqui, que não sei o nome. Eu levei pra ela desse daqui, ó. A tal da... Tailandízia. Tailandízia. Deu flor da sua Tailandízia lá, das patas... Tailandízia. Tem outra ali, ó. Tata rosa. Com as florzinhas azuis. Tem mais um arquídea aqui, ó. Ah, mostra esse aqui pra ela. A M. É uma... Eu acho esses negocinhos assim, ó. E eu coloco as... Como é que chama? Sei lá, irmão. Tailandízia. Fica muito fofinho. Viste, mas aqui, ó. Minha mesa de tomar cerveja, eu tô tomada de planta, ó. Fica fofinho. Ó. Pede abacaxi. Eu falei pra ele gravar, Cida, porque eu tenho preguiça. Pede gácteo. É. Tem uma preguiça de fazer vídeo. Tem um pouco assim. Ó, aqui é pro outro lado, ó. Pata de elefante. Ó o pato de elefante. Ó o Zé Gato aqui, ó. O Zé Pato. Zé sapo. Ixi, aqui dentro do coco nasceu um negócio também, ó. Aqui dentro do coco. Nasceu dentro do coco. Tem mais um arquivo aqui no pé de pato de elefante, ó. Tá louco. Aí tem mais essas, que eu não sei que arquivo aqui é. E agora aqui é o matagal, ó. Aqui o matagal é embaçado, hein. Você gravou pra ela ali o cesto? Que cesto? Eu trouxe de lá, da flor azul. Cesto? É? É. Não, essa flor azul. Tá vendo flor azul aí, Ben? Olha. Não, é. Tá no cesto azul. Ah, no cesto azul. Só que eu deixei na sombra, ela cresceu demais. Ó, vou deixar ela pegar um pouco de sol agora. Ah, tem mais aqui, ó. Tem um lago aqui, ó. Bem pouco sol. Ah, ela tá doida por um negócio desse. Acho que daí ela pegou. Ó, e tem peixe aqui dentro, ó. Tem peixe aqui dentro. Ah, olha os peixinhos. Quer gravar os peixinhos? Cadê a comida? Só vou fazer, vai viver eles. Olha eles aí, tá vendo? Tá vendo? Olha ele aí. Deixa eu falar um dica que a gente queria saber. Como é que pega os peixinhos? Será que vai rodar esse negócio, ele é na... Não, tem mais de boa. Vai rodar? Olha os peixinhos. Tá boa. Olha só, ferveu. Ferveu de peixinho. Essa flor aqui, ó. De manhã ela fica aberta, ó. Acho que ela conseguiu criar. Assim pra ela. Hã? Acho que ela conseguiu criar um negocinho desse pra ela. Bom, agora aqui tem mais, ó. Tem um monte aqui, ó. Ixi, nasceu nas pontas das folhas. Você botou isso. O que é isso aqui? Aqui. Cara, o negócio nasceu na ponta da folha. Isso é um cacto, é? Acho que é a espécie das ripizabes. Ah, ainda. Pode ir lá. Eu coloquei aí. Tem outra aqui dentro do couro. Pode ir ver. Ó, tem um arquídeo aqui que parece mato, mas, ó, tem flor, ó. É, essa eu dei pra ela. Ornito. Olha aqui, ó, é gigante. Tem um monte aqui, ó. Você queria que eu gravasse, Cílio? Daí a banhada fica gravando, então não tem muita força pra gravar. Isso é porque lá pra cima também tem, ó. Ela queria ir lá em cima, né, gente? Olha lá em cima, ó. Isso, fofinho. Olha, eu tenho que pintar a casa lá em cima, essa semana. Vamos ver aqui dentro, vamos entrar aqui. Tem um pé de coco, tem um pé de flor aqui que eu não sei o que é. Violeta. Violeta? Sim. Tem mais aqui. Grava aqui pra ela meu pé de taioba. Ah, um pé de taioba aqui. As folhas do meu pé de taioba. Vou comer taioba. Tem espada de São Jorge, deve ser, sei lá o que é isso. Lança. Estou no meio do matagal aqui, hein. Ó, aquela que vai dar flor lá e ela é que me deu. Essa? É. Olha, mãe, que mistura é essa? Misturou com outra aqui. Tem um negócio que nasceu aí, que está crescendo. Olha essa, olha essa, nasceu do lado do coco, ó. De lado do coco. Olha o tamanho desse negócio. Oxe, isso é o que? Orquide? O pisale. O que é isso? O pisale, ó, o pisale? É uma planta de moço. Ó, aquela dali é legal, aquela dali. Tem outra lá, ó. Olha as vandas. Isso aqui é onde eu sei o nome. Vanda. Vanda está quase chegando no lado. Ó, ela tem medo de plantar no pau, ó. Foi elogida. Ó, o tofo de madilha que está dentro, em cima da minha cascata. Água está suja. Olha aqui, ó. Mais outra aqui, que eu não sei o que é isso. Olha aqui, mais mini, ó. Ah? Minhas mini, meus sodó. Ó. Também vim. Ó aqui. Sodózinho. Ah, flor não dá nem para ver a flor? Ah, mas eu gosto dela. Olha aqui, sim. Olha aqui, sim. Da coelogine, ó. Na, na... Como é que chama? Casca de peroba. Olha só o bobinho como está cheio, ó. Olha só a cebolinha, ó. Ela tem medo de pôr. Casca de peroba? É, acho que é peroba. Tá louco. Aqui vai dar duas... Essa é branca, essa capela aí. Tem lá aquela flor... Aquele negócio lá, ó. Cadupu, flor de cadupu, ó. Lá. Cadê o... Cadê o sapo? Ah, o sapo... Está bem ali em cima da minha flor. Olha. Em cima da minha flor. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Hã? Dendobre... Isso. Dendobre o mini... Está dentro do ninho de passarinho, ó. Quinze anos. Você tem... Quinze anos? Quinze... Ano. Quinze anos. Não gostava do que tem. Tem mais aqui, ó. Tudo que é espaço aqui tem planta. Pode ser, já põe sua suculenta no... Cadeira de sentar está assim, ó. O negócio de sentar está assim. O que é isso aí? Põe suculenta no pau. Suculenta no pau. Ela exadora pau podre. Olha só. Que bonito. A Bonilda achou lindo isso. Não sei como que ele viu a lindeza aqui, mas... Essa aí está bonita. É verdade. Tem mais um aqui. Tem mais aqui, ó. Então, essa aqui chama quinze anos, né, bem-cata? O pantalhão não. Tem mais peixe aqui, ó. Quinze anos. Só falta a minha churrasqueira ter peixe, ter planta. A minha churrasqueira? Olha a minha churrasqueira, como é que está? Sem desfrota. Dá uma olhada para isso. Olha. Pera de plantinha. Tudo fofinho. Onde é que está o Pokémon? Ah, o Pokémon, o cachorrão. Olha lá, ó. Deitado bem... Olha aqui, ó. Olha lá, meu. Onde é que ele foi? Olha lá. Olha o Pokémon, onde é que está? Ele dorme bem em cima da minha sendeira. Em cima, está do lado. Coitado. Ih, que vergonha. Tem mais aqui, ó. Tem certeza que você vai entrar aí? Não, não vou entrar aqui, não. Não entra, não. Para entrar aqui tem que ter um facão. Senão você não sai. Olha a flor. É, mostrou. Mostrou, ó. Ela deu uma baita de uma flor. Ixi, aquela ali morreu. Só está certa aquela aqui dele. É, não, essa daí foi ela que me deu. Ah, Maria. Tem aqui dali. Ela gostou que está saindo raiz nova, só que vai grudar na parede. Dali é a raiz? Aqueles cabelos de velho? É. É uma... Cabelos de velho aqui, não é? Cataceto. Cabelos de velho. Olha aí, olha que hora já é aqui, está vendo? Está vendo? Aqui já está tarde. Tem um negócio subindo na parede ali, não sei o que é, mas... Nem é nada, não. Ah! Tá, tem a coisa difícil, eu tô muito pronta. Depois da doação de ir de mar.